Primeiramente eu agradeço, obrigado senhor Quantas vitórias, quantas obras na minha vida operou Me ensinou a caminhar, me deu força, me deu foco Mostrou pra ser feliz, é bem mais que carro e moto É acordar todo dia, sem recomeço na cena Sempre louvando, agradecendo por estar na presença Cantando, trabalhando, rimando, só por Deus mano Assim eu vou cantando, um salvão pros verdadeiros Um abraço de quem te ama, vale mais que os cordão de 500 gramas Um simples gesto de amor, um carinho, um afeto Vale mais que os pião de 600, isso é certo O matrimônio, a família, o carro, meu Deus ilumina Não, 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 no crime, seguindo o quadrilho Que adianta estralar, ou palpasminar cheirar Se no final, com certeza, nenhuma delas vai fechar É bem mais fácil viver, bem mercidão, sem limite Nos carapaz, felicidade, nas coisas simples É só Jesus pode crer Todo poderoso, Jesus Cristo te dá paz E te faz um homem novo, fim do mês vai chegar Ele vai operar, pega o pequeno salário Grandioso transformar, pagar a luz ou aluguel Também pagar a água, ainda sobro da compra É pouco, mas não falta nada Uma família feliz Sem droga, sem desacerto Te encorajo a seguir Em frente, sem medo Então se liga, guerreiro Eu vou lutar, vou sonhar, vou conseguir Quem vai parar, quem nasceu pra vencer Obrigado, senhores, me aqui Que sua vontade venha a prevalecer O mundo enfrenta, ninguém vai me parar Ainda tenho sonhos pra conquistar Eu sei que vou alcançar, Deus sabe o meu lugar Caminhada é muito longa, mas não vou parar Vou continuar Eu sei que eu vou conseguir Eu vou Muita fé pra vencer a cada dia Que nada de ruim venha tirar sua alegria Nossa força é Jesus, haha Eu quero é mais Moleque, largo o capuz, os revolve Vem pra paz Pensado dessa rotina Só droga e as mina Vida vazia Que eu vivia, quem diria Se achava o tal, todo errado na cena Pensava em mudar Mas mente fraca era o problema Mas conheci a luz Que é Jesus E ele me mostrou o caminho Que me conduz A paz, a salvação A vida eterna Nunca desistar de Cristo Pois ele te espera Me julgaram Me julgaram Me criticaram Até os meus sonhos sentaram roubar Mas não vão parar Meus sonhos vão alcançar Caminhada é muito longa Mas não vou parar Eu vou voltar Vou sonhar, vou conseguir E quem vai parar Quem nasceu pra vencer Obrigado, senhores, me aqui Que sua vontade venha prevalecer O mundo enfrentar Ninguém vai me parar Ainda tenho sonhos Pra conquistar Eu sei que vou alcançar Deus sabe o meu lugar Caminhada é muito longa Mas não vou parar Vou continuar Eu sei que eu vou conseguir Eu vou Eu vou Eu vou